Blippi, vai ser bem legal, você vai querer gritar Blippi! Hum, oi! Sou eu, Blippi! Uh, e veja o que eu estou comendo! Uou, estou comendo uma deliciosa cereja! Uh, eu adoro cerejas! Hum, hum, hum! Haha, eu joguei fora o caule e joguei fora a semente! Haha, eu amo cerejas, porque elas são tão docinhas! Ei, eu me pergunto como as cerejas vêm da fazenda até este pacote! Hum, ei! A primeira coisa a fazer é colher as cerejas das árvores! E aí nós colocamos em um balde bem aqui, e quando o balde estiver bem cheio, assim, nós vamos até essa caixa, E colocamos as cerejas! Uau! Veja só quantas cerejas! Agora que as caixas estão cheias de cerejas, cheias até o topo, é hora do trator Carregar as caixas! Carregar as caixas! Se inscreva no canal. 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 Ok, agora que as caixas chegaram na fábrica, é hora de jogar as cerejas na água, para depois separar e empacotar. Veja! Olha só quantas cerejas! Elas parecem tão gostosas! Nham! Nham! Nesta etapa, as cerejas sobem por esta esteira rolante para serem separadas na fábrica. O que eu estou fazendo agora? Agora, é... É... E ficarem prontinhas para você comer! E... 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 Uuuuhuuuhuuu! As cerejas estão todas empacotadas. E estão sendo carregadas para dentro daquele caminhão. Veja! A CIDADE NO BRASIL Se não for muito frio ou muito quente E eu cresço em qualquer lugar que tenha gente Eu começo sendo apenas uma sementinha E quando eu vou pra terra eu viro uma plantinha Depois de três ou quatro anos uma árvore eu sou E você pode degustar durante o calor CEREJA 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 Todos juntos cantando CEREJA 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 Como esta aqui Esta maçã parece deliciosa E depois que colhermos Vamos colocar ela nessa caixa com as outras maçãs Vamos tentar encontrar uma maça juntos Perfeito Você está vendo alguma? Oh! Achei uma! Sim! Veja Tudo começa com o trabalhador pegando com as mãos cada uma das maçãs E depois, eles vaziam o saco na caixa de madeira E quando a caixa fica cheia, uma empilhadeira pega e leva embora Agora que as maçãs foram todas colhidas e as caixas estão cheias Temos que levar as caixas até os caminhões Uau! Quatro caixas enormes e cheias de maçãs E um trator vermelho Ok! As caixas com as maçãs estão todas aqui Agora precisamos colocar as caixas em cima do caminhão Usando uma empilhadeira As caixas estão todas empilhadas no caminhão Então vamos lá Vamos direto para a fábrica Quando chegamos na fábrica Precisamos usar a empilhadeira para tirar cada uma das caixas de cima do caminhão Ok! Agora é hora de lavar e empacotar todas as maçãs Olha! Maçãs verdes! Agora é hora de tirar todas as maçãs da caixa para que sejam lavadas e empacotadas As maçãs começam sua jornada pela água Quando as caixas são esvaziadas Olha! As caixas estão vazias Uau! É uma grande quantidade de maçãs Depois elas são retiradas da água E passam por essas esteiras Para que fiquem bem limpinhas Olha só como elas estão brilhantes Parece que as maçãs estão se divertindo Depois as maçãs são enxaguadas com sprays Ficam bem limpinhas E passam debaixo desses ventiladores gigantes Quando as maçãs estão sequinhas Elas são separadas Temos que separar as que parecem boas para comer E as que não parecem tão boas E as maçãs que não estiverem boas para comer Sim! Elas estão aqui Elas passam por essas escadinhas rolantes E chegam até essas esteiras Onde continuarão o caminho para serem usadas em tortas e bolos deliciosos Mas não terminamos ainda Cada maçã perfeita recebe um adesivo E essa é a máquina que faz isso E quando cada uma das maçãs tiver o seu adesivo Elas são colocadas no que eu chamo de camas de maçãs E o próximo passo é colocar as camas de maçãs dentro de caixas de papelão E algumas são colocadas em saquinhos plásticos Oh, parece que algumas das caixas ainda estão abertas Agora que as maçãs estão limpas e empacotadas Temos que colocá-las em refrigeradores gigantes E esperar pelos caminhões Estamos dentro de um refrigerador gigante E está muito frio aqui É aqui que todas as maçãs ficam guardadas Uau! Olha só quantas caixas com maçãs Este é um lugar muito, muito alto Epa! O caminhão está chegando na fábrica Para ser abastecido com muitas maçãs fresquinhas As maçãs estão quase prontas para você Estamos colocando as caixas dentro do caminhão Certo, empilhadeiras? Precisamos de mais algumas maçãs Agora que o caminhão está cheio de caixas de maçãs É só levar para os supermercados Foi muito legal aprender como as maçãs Chegam ao supermercado com você E lembre-se Uma maçã por dia para ter mais alegria Hoje eu estou em uma linda fazenda Com meus grandes amigos, a família Axie E aí, pessoal? E vai ser muito divertido Porque vamos ver cavalos Bois E muitas coisas divertidas aqui na fazenda Ei, Blippi! Por que você não pega uma cela para o cavalo? Uhul! Isso vai ser muito legal Uau! Olha onde estamos! Estamos dentro de um grande celeiro A família Axie vai trazer o cavalo Mas enquanto isso, vamos conhecer o lugar Veja! Veja! Aqui é a casinha do cão de guarda Uhul! 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 Que bobinho! Uhul! E tem outra aqui! Uhul! 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 Saca só isso? Feno! Olha quanto feno! Isso se chama feno. E parece delicioso. Brincadeirinha. Feno é para bois e cavalos. Não pessoas. Uau! Você viu? Olhe mais de perto. Uau! Delícia! Uau! Venha! Uau! Veja! Isso se chama brete. E aqui é o pega-cabeça. É aqui que os animais entram, bem aqui, para que o veterinário examine e aplique as vacinas. Uau! É como um carrinho de mão. Mas só que é plano. É aqui que colocamos o feno. Leva por aí e... E dá para os animais. Uau! 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 Me deu até tontura. Ok. Tem mais um lugar. Vem aqui. Aqui é a sala das celas. Veja. Uau! Olha quantas celas. Ok. Para eu andar de cavalo, preciso da sua ajuda. Vamos escolher uma linda cela, ok? Venha. Esta? 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 Nah. Sim! Esta aqui parece ser boa. Ok, mas antes, precisamos de um tapetinho. Estes aqui em cima. Oh! Oh! Venha! Que tal este? Você sabe que cor é esta? Sim! Uma das minhas duas favoritas. Azul! Ok. Vamos pegar este tapetinho. E este aqui em cima. E também... Precisamos de uma rédea. Venha! Ok. Peguei a rédea. Vamos colocá-la na cela. Ok. Lá vamos nós. Sim! Ok. Ei, Bleep. Obrigado por trazer as coisas. Sim. Por que você não me entrega os tapetinhos? Certo. Vamos colocar eles primeiro. Os tapetinhos. E para que servem? Estes tapetes vão embaixo da cela para não machucar os cavalos. E a cela é onde o cowboy senta. Ok. Então a gente coloca em cima dos tapetes e prendemos no cavalo para que a pessoa tenha onde sentar as rédeas ou cabeçadas. Ok. E o peão ou pioa usa as rédeas para controlar o cavalo. Como um volante. Coloca assim e passa por cima das orelhas assim. E você controla as rédeas com o que chamamos de guias. Oh. Então este é o volante do cavalo. Ok. Bom, e isso significa que eu estou pronto para cavalgar? Acho que sim, Bleep. Certo, Bleep, é a sua vez. Legal. Ok. Uou. Ok. Bom, lá vou eu. Bom passeio. Obrigado. Lá vou eu. Essa égua é da cor marrom escuro. Ela é muito linda. O nome dessa égua é Fancy. E ela é muito elegante. Isso foi muito legal. E a Fancy não é apenas um lindo animal. Mas nós usamos ela e outros cavalos para mover o gado pela fazenda. Foi muito irado andar a cavalo. Agora vamos ver o que mais tem aqui na fazenda. Lá vou eu. Uaaaaah. Lá vou eu. Uaaaaah. Uaaaaah. Quadriciclos se chamam quadriciclos porque eles têm quatro rodas. Uma, duas, três, quatro. Uou. 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 Você está no quadriciclo comigo. Isso não é incrível? Uou. Na fazenda, há muitas máquinas úteis, como este quadriciclo. E... Isso, um enorme caminhão. E este pequeno trator. E agora, a maior máquina da fazenda. É uma máquina bem grande. É uma máquina bem grande. Oi, pessoal. Vai nos mostrar melhor. Você está pronto? Sim. Vamos lá. Ok. Esta máquina é usada para combater incêndios. É... É como um caminhão de bombeiros e um carro monstro. Combinados. Está vendo as grandes rodas? São parecidas com um carro monstro. Olha como são grandes. Elas são assim para que o veículo não fique preso no campo. Vamos ver aqui na frente. Aqui nós temos o arador e uma proteção. E isso entra fundo no chão e empurra a terra e as plantas. E forma uma divisão. Para quando o fogo chegar nessa divisão, ele para. Agora, vamos lá para trás. Aqui nós temos um enorme tanque de água. Bem aqui. Isso está cheio de água. E cabe mais de 4 mil litros. E tem uma mangueira aqui. E você pode puxar a mangueira para onde está o fogo e jogar água nele. E também tem um esguicho lá em cima que gira e espirra água. Mas antes disso, vamos dar uma olhada dentro da cabine. Certo. Agora nós estamos dentro do veículo. Eu vou mostrar como é. Aqui fica o volante e é basicamente o que usamos para controlar a máquina. E aqui na frente tem o painel com muitas informações. E está vendo este botão aqui? É a buzina. Ouviu? Agora saca só aqui embaixo. Este é o pedal do freio. E este é o acelerador. E aqui do lado tem uma pequena alavanca. E usamos ela para controlar o arador que tem lá na frente. Mas agora eu vou mostrar a parte mais legal. Isso é como um joystick que controla o canhão de água. Veja, eu vou esguichar a água. Foi muito divertido visitar esta enorme fazenda. Não deixe de conferir o canal da Família X no YouTube para assistir a outros vídeos sobre a fazenda. Ok? Tchauzinho! Uau! Veja onde nós estamos. Estamos no corredor de congelados do supermercado. E veja o que é isso. Sim! Framboesas congeladas! Elas são tão docinhas e ricas em vitamina C. Eu me pergunto como essas framboesas chegaram aqui. Uau! Veja todos esses pés de framboesa! E todos esses galhos têm framboesas neles. E esta framboesa é da cor vermelha. Hum! Hum! E é tão saborosa! Bom, já que vamos colher para serem congeladas, temos que pegá-las no amadurecimento perfeito. Mas na verdade nós não colhemos com as mãos. Nós usamos uma colheitadeira. Uau! Estamos na frente da colheitadeira. Viu? E lá dentro há barras que ficam se movendo assim. E aí elas tiram as framboesas dos galhos e elas caem lá dentro. Veja! Agora estamos na colheitadeira. Esta é a máquina que tira as framboesas dos galhos. Veja! E olha ali o motorista! Oi pessoal! Eu sou o motorista. Viu? E o motorista controla a controladeira. E essas coisas são barras de plástico. Que se movem muito rápido e tiram as framboesas dos galhos das árvores. Depois que as framboesas são retiradas dos galhos, elas caem aqui nessa esteira rolante. E o que você faz? Eu examino as framboesas e tiro as que não estiverem boas. Uau! Ah! Como está aqui! Certo? Perfeito! Ok! Vamos tirá-la daqui e dar adeus a ela. Tchauzinho! E aí está ela! Retirando todas as que não estão boas. Uau! Olha ele com uma bandeja. Ele passa a bandeja para a moça e ela empilha com as outras. Um bom trabalho em equipe. Agora que a colheitadeira está bem cheia, eles precisam colocar ao lado do caminhão para descarregar as framboesas. Agora o caminhão chega na fábrica e as framboesas são retiradas do caminhão com uma empilhadeira. Uau! Essa empilhadeira consegue transportar muitas framboesas. Uau! Ok! Então as framboesas vieram do campo transportadas por um caminhão. E a empilhadeira pegou-o do caminhão e colocou bem aqui. E agora todas essas framboesas precisam vir para este refrigerador. Veja só! Aí estão elas indo para o freezer. Ui! Tchauzinho! Bom, olá! Bom, aqui é basicamente uma geladeira gigante. Para que as framboesas fiquem geladinhas bem rapidinho. Veja, ele está usando roupas bem quentinhas. Uau! São muitas framboesas! Agora o que eles estão fazendo aqui é medindo o peso das framboesas, viu? Ok? Agora que elas já foram pesadas, eles trazem ela bem aqui. Uau! E é aqui que elas são carregadas. Uau! E aí eles levam elas para cima. Uau! Veja só essas máquinas! Ele está colocando as framboesas em outra esteira. Então as framboesas vão para o topo. E esta máquina levanta as bandejas para que as framboesas caiam ali. Uau! Olha só todas essas framboesas! Viu a bandeja indo embora? São muitas esteiras rolantes! Uau! Isso parece delicioso! Olá, senhoras! Vocês estão fazendo um ótimo trabalho! Agora, aqui é onde as framboesas são congeladas. É muito frio aqui dentro! Uau! Olhe para elas! Agora, todas as framboesas estão congeladas e temos que colocar elas em caixas. Tudo no peso certinho! Olha lá! Uau! Olha quantas caixas de framboesas! Uau! Bom, as framboesas já estão bem empacotadas nessas caixas. E agora, o que eles precisam fazer é colocar as coisas dentro do caminhão. E o caminhão vai entregar lá no supermercado! Uau! Então é assim que as framboesas congeladas fazem seu caminho até o supermercado. Elas crescem no campo, onde ficam bonitas e vermelhinhas. Depois, a colheitadeira passa pela plantação e faz a colheita. Então, elas são embaladas nestes pacotes de plástico. E depois são trazidas para cá. Ei! Nós poderíamos fazer uma vitamina de framboesa juntos! Uuuuuh! Certo! Está na hora de fazermos uma vitamina de framboesa e... Um sanduíche de framboesa! Ahm! Certo! Vamos fazer o sanduíche primeiro! Legal! Uau! Antes de tocar em alimentos, precisamos lavar as mãos! Vamos lavar as mãos! Certo! Aqui vamos nós! Deixe suas mãos bem molhadinhas! Ok! Uau! Agora temos que colocar sabão nas mãos! E depois esfregar bem forte! E eu vou dizer por quanto tempo você deve fazer isso, certo? Você precisa dizer plip, blip, blip! E dizer isso cada vez mais rápido! Até você não aguentar mais, certo? Pronto! Lip, blip, blip, blip... Blip, 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 blipblip... Oh! Legal! Agora vamos enxaguar o sabão nas mãos! Certo! Agora vamos secar! Eu estou muito animado para preparar o nosso sanduíche com você! Certo? Aqui vamos nós! Vamos pegar o pão para o sanduíche? Uh! A casca? Mas eu vou deixar ela para outra pessoa comer, certo? Vamos lá? Uma fatia de pão? Duas fatias de pão! Legal! Aqui está? Certo? Vamos começar com um pouco de manteiga de amendoim! Nham! Vamos pegar bastante! Eu adoro manteiga de amendoim! Ok! Ok! Vamos espalhar bem! Isso! Olha só! Nham! Ok! E aqui na outra fatia? Vamos colocar um pouco de geleia de framboesa! Hum! Hum! Nosso sanduíche vai ficar delicioso! Certo? Vamos pegar bastante geleia de framboesa! Colocar bem aqui! Plup! Certo? Vamos espalhar bem! Oh! Mham! Mham! Certo, vamos juntar, colocar a tampa, certo, aqui vamos nós, vamos cortar na metade, certo, e vamos cortar em quatro, veja só isso, certo, vamos colocar em um prato. Certo, um, dois, três, quatro, certo, sabe qual bebida ficaria uma delícia com esse sanduíche de framboesa, sim, uma vitamina de framboesa, ok, eu vou ensinar você como fazer uma, primeiro precisamos pegar o leite, vamos lá, ok, bom, eu tenho o leite de amêndoa e o leite normal, então vamos colocar um pouco de leite de amêndoa aqui, perfeito, isso parece gostoso, e vamos colocar um pouco mais do leite normal aqui, ok, perfeito, eu derramei um pouco, veja, tudo bem, depois a gente limpa isso, certo, e vamos pegar uma banana, mas vamos cortar na metade, porque ela é muito grande, eu quero sentir mais as framboesas do que a banana, mas eu também adoro bananas, mergulhando, certo, espere, o que nós estamos esquecendo? Sim, framboesas, ok, eu preciso pegá-las dentro do freezer, sim, framboesas congeladas, eu uso as framboesas congeladas, porque fica muito gostoso, elas deixam gelatinho e parecem pequenos pedaços de gelo, certo, como abrimos isso? Pronto, certo, a quantidade certa é uma mão cheia, não, vamos pôr duas mãos cheias, pronto, aqui está, ok, prontinho, e vamos colocar um pouquinho mais de leite de amêndoa, perfeito, certo, vamos colocar a tampa, dar uma chacoalhada, isso, agora vamos misturar tudo, uau, yum, isso parece delicioso, ok, vou pegar um copo, perfeito, yum, certo, vamos colocar a nossa vitamina, yum, certo, agora está na hora da música da framboesa, fram, framboesa, framboesa, fram, framboesa, uma frutinha vermelhinha chamada framboesa, elas crescem em uma planta que as abelhas adoram, framboesa, é uma fruta bem docinha, em doces ou em copos de iogurte, framboesa, eu gosto muito da frutinha, e nunca me enjoo de comer, em geleia, sucos ou recheios de tortas, um toque especial no topo do seu sorvete, e elas têm muita vitamina C, framboesa, é uma fruta bem docinha, framboesa, eu gosto muito da frutinha, V-R-A-M-B-O-E-S-A, e você pode fazer vitaminas gostosas, com framboesas congeladas, Ei, você consegue soletrar framboesa comigo? Ok, vamos lá! F-R-A-M-B-O-E-S-A, você conseguiu? Muito bem! Vamos lá! Todo mundo cantando! Framboesa, é uma fruta bem docinha, framboesa, eu gosto muito da frutinha, Framboesa, vamos soletrar mais uma vez! F-R-A-M-B-O-E-S-A Yum! Isso ficou delicioso! Bom, eu gostei muito de aprender com você sobre como as framboesas vão desde o campo até a sua barriga! Bom, e se você quiser assistir mais vídeos super legais, basta procurar pelo meu nome! Você sabe meu nome, certo? Sim! É Plippi! Vamos soletrar juntos! Pronto? B-L-I P-P-I Plippi! É isso aí! Agora você sabe como falar e soletrar o meu nome! Até mais, amiguinhos! Tchau! Tchau! Hehehe! Sou eu, Blippi! E hoje nós estamos na Fazenda Tanaka, em Irvine, Califórnia! Fazenda Tanaka? Sim, uma fazenda! Onde você pode colher frutas e verduras para comer! Hehehe! Nada de supermercado! Hoje, você e eu estamos na fazenda! Vamos lá! Hohoho! Saca só aquilo! É um pequeno trator com duas caçambas! Venha! Aqui na Fazenda Tanaka, você pode andar de trator, no passeio de trator pela Fazenda Tanaka! Hehehe! Vai ser muito legal! Oh! Ei, olha! Ei, quem é você? Eu sou o Kenny! Uh! Senhor Kenny! Muito prazer! Eu sou o Blippi! O que faz aqui? Eu faço um pouco de tudo e dirijo o trator por aí no nosso passeio! Uau! Podemos ir com você? Claro! Pode subir! Haha! Legal! Vamos lá! Saca só! É uma plantação de cenouras! Certo, eu vou até aí! Está vendo as folhas? É o topo dos pés de cenouras! É, nós não comemos isso! As cenouras estão debaixo da terra! Por isso, são chamadas de legumes raiz! Ok! Para pegarmos as cenouras, precisamos encontrar onde elas estão! Vamos empurrar as folhas... Uau! Tem muitas cenouras aqui! Sim! Está vendo as pontas? Sim! São as cenouras! Mas elas estão bem enterradas! Então, vamos pegar um rastelo... Uau! Parece um garfo, mas bem maior! Depois, vamos enfiar na terra! Uau! Depois é só puxar as cenouras! Ei! Tem uma solta aqui! Uau! Saca só! Pegamos uma cenoura! Uau! É! Que legal! Eu adoro cenouras! Elas são da cor laranja! Eu gosto de colocá-las na salada... Em um bolo... E até na sopa! Hum! É uma delícia! E são boas para os olhos! E ajudam a enxergar melhor! Uau! Muito legal! Ei! E tem um animalzinho que adora comer cenouras! Você sabe qual é o animal? Vamos descobrir! Uau! Que lindinho! Hahaha! Olha! É um coelhinho lindo! Uau! E o nome dele é Andy! Uau! Vamos ver se o Andy quer uma cenourinha! Pega aqui, Andy! Ah! Acho que ele não está com fome! Tudo bem! Vamos colocar o Andy no chão! Bem aqui! Prontinho! Que gracinha, Andy! Uau! Eu adoro coelhos! Eles são tão macios! Ei! Este aqui é o amendoim! E o outro se chama geleia! Oh! Tem um outro aqui! Hahaha! Olha que legal! Oh! Ei! Vem aqui! Está tudo bem? É! Uau! Está vendo esta ave? É um frango galeto! É! E eles botam ovos apesar de serem bem pequenos! Hahaha! Veja de perto! Ei! Que bonitinho! Uau! Hahaha! Ok! Vamos colocar o amendoim no chão! Para que ele possa comer um pouco de petisco! Hahaha! Ok! Prontinho! Hahaha! Oh! Oh! Venha comigo! Oh! Oh! Eu quero te mostrar uma coisa! Uau! Aqui nessas caixas tem alguns ovos! É! Ovos de galinha! Uau! Temos um ovo! Dois ovos! Três ovos! E quatro ovos! Esses dois são ovos grandes! E estes dois são ovos pequenos! Mas mesmo estes dois pequenos não são ovos de galetos! Eles ainda são grandes demais para aquelas aves! Ok! Vamos colocar os ovos de volta! E... Vamos ver se encontramos outras galinhas por aí! Hahaha! Oh! Acho que elas estão com fome! Hahaha! Uuuuuh! Hehehe! Uau! Está vendo isso? São mais cenouras! Hehehe! Elas são da cor laranja! E eu adoro essa cor! É uma das minhas duas cores favoritas! Haha! Uou! E isso? São cebolas! Uau! É uma cebola enorme! Haha! E olha só isso! Também é um tipo de cebola! Mas... Nós chamamos de cebolinha! Sim! São dois tipos de cebolas! E são bem diferentes! Haha! Uau! E isso é uma alface! Eu adoro alface! É muito saudável! Eu adoro salada de alface! Uau! E isso aqui? São beterrabas! Uau! Tem as beterrabas douradas! E aqui? Beterrabas comuns! Hehehe! Oh! Olha! Saca só isso! Que bonitinhos! Esses são rabanetes! Está vendo a cor? É tipo um... Vermelho bem... Forte! É! Uma cor bem bonita! Uau! Ei! Espinafre! Eles vêm nessa caixinha! Uma caixinha de plástico! E o espinafre é verde! Muitas verduras são da cor verde! Como vemos aqui! Aqui! Olha os rabanetes! É! A parte que comemos é esse vermelho forte! Mas aqui em cima, as folhas usam fotossíntese para fazer crescer os rabanetes! E as folhas são bem verdinhas, mas não comemos elas! Uau! Couve! Você precisa experimentar chips de couve? É! Como batata chips, mas mais saudável! Uau! É para tocar bateria? Não! Isso é cana de açúcar! Uau! Ela é bem docinha! Uau! Berinjela japonesa! Uau! Elas são da cor roxa? Um roxo bem escuro! Uau! Muito legal! E saudável! Bom! Isso aqui chama salsão... E aqui tem couve-flor... E tem até abobrinha aqui! É! Uau! Aqui tem muitos... Pimentões verdes! É! Bem ao lado dos... Pimentões vermelhos! Saca só! É! Vermelho, verde... Vermelho, verde... Vou colocar de volta bem aqui! E não podemos esquecer... Temos as espigas de milho! Eu amo milho! Ei, Blippi! Chegamos! Isso vai ser incrível! Uau! O que será que temos aqui? Ok, vamos ver! E aí? Vamos por este caminho aqui! Ok, por aqui! Certo! Uau! O que é isso? São melancias! Melancias? Uau! Parece que tem dois tipos aqui! Sim! Tem a menor e redondinha, a melancia amarela... Ok! E aquelas maiores são as melancias vermelhas, mais comuns! Uau! Podemos escolher alguma? Claro! Vamos procurar uma boa! Ok! Ah! Que tal... Aquela melancia amarela ali, bem no meio? Esta aqui? Sim! Ok! Deixa comigo! É só pegar que ela solta! Ei, eu consegui! Quando está madura, ela solta fácil! Uau! Olha só isso! Essa melancia é um círculo! Ou uma esfera! Ok! Certo! Eu vou pegar uma vermelha ali! Ok! Uau! Esta aí é bem maior! Uau! Que forma é essa? Ela é arredondada também! Sim! Uma forma oblonga, eu diria! Ou oval! Certo! Agora, podemos deixar elas aqui! Ok! Uau! Isso é muito legal! Ok! Então, esta aqui é uma melancia normal! E aí sabemos a cor dela por dentro! Mas vamos cortar pra ver melhor, certo? Eu vou abrir ela no meio! Uau! Sim! Sim! Verde por fora e vermelho meio... Rosado por dentro! Uau! E olha quantas sementes! Tem sementes pretas e sementes brancas! Uau! Ok! Mas esta melancia aqui é um pouco diferente! Como ela é por dentro? Essa aí é toda amarela por dentro! Uau! Isso faz sentido! É! Porque chamamos ela de melancia amarela! Você vai abrir ela? Sim! Vamos abrir para ver! É só passar a faca até embaixo e abrir! Sim! Uau! Eu nunca vi uma melancia assim antes! Olha! Ela é amarela por dentro! Uau! Certo! Vamos comparar as duas! Amarelo! Vermelho! Amarelo! Vermelho! As duas são gostosas! Uau! Vamos ver se está boa! Está docinha! Adorei o sabor da melancia amarela! Qual das duas você mais gosta? Eu gosto mais da amarela! Tem um gostinho diferente, mas é muito gostosa! É! Eu posso dizer! Ela é mesmo deliciosa! Quer um pedaço? Ha 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 ha! Uh! Morango! Hum! 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 Morangos são muito deliciosos! Vamos pegar mais alguns ali! Ok! Está vendo este pote? É um potinho plástico com tampa! É! Está vendo como ela fecha? É! A tampa está presa! E ela fecha assim! Ah! Ah! Ok! Vamos pegar 20 morangos! Uau! Vamos encher o nosso pote! Ok! Pronto! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Haha! Seis! Sete! Uau! Oito! Haha! Nove! Dez morangos! Já pegamos metade! Onze! Doze! Doze! Menos um! Onze! Doze! Treze! Quatorze! Quinze! Dezesseis! Dezessete! Falta pouco! Dezoito! Haha! Dezenove! Só mais um! Vinte! Vinte morangos no nosso pote com tampa! Bom trabalho! Haha! Uhul! Uau! Que tipo de planta é essa? Eu nunca vi isso antes! Uau! Saca só isso! Elas são bem altas! Parece até uma plantação de milho! Mas eu acho que não é não! Uau! Haha! Uau! Haha! Haha! Quase bateu em mim! Haha! Nós paramos! Certo, Blippi! Chegamos na plantação de cana! Cana de açúcar? Você ouviu isso? Uau! Então os pés de cana são assim! Cana de açúcar! Uau! Ok! Certo! E aí, Kenny? O que vamos fazer agora? Vamos colher uma cana de açúcar! Ok! Uau! Ele vai cortar a cana? Essa aqui parece que tá boa! Uau! Uau! Que faca fiada! Ele cortou com tudo! Uau! Para que usamos a cana? Você pode apenas chupar ela ou passar em um moedor para fazer suco! Uuuh! E até cozinhar com ela! Usamos ela para fazer açúcar? É! Uau! Usamos a cana para fazer açúcar! Uau! Ok! Uau! Olha só isso! Só precisamos tirar a casca e mastigar a parte de dentro! Uau! E você pode mostrar pra gente? Claro! Ok! Ok! Uau! Se for usar uma faca, tenha muito cuidado, certo adultos? Apenas adultos podem usar facas! Oh! Olha só! Parece gostoso! Agora é só mastigar! Certo! Vou tentar! Hum! Hum! Eu amo cana de açúcar! Uau! Saca só isso! Uau! Essa é uma planta enorme! E na verdade é uma flor! Uma flor bem grande! E essa flor se chama girassol! Uau! Você sabe por que ela tem esse nome? É! Porque ela parece com o sol! Uau! E girassóis tem muitas sementes! Hum! Yummy! Sementes são saudáveis! Bom, foi muito legal aprender sobre frutas, legumes e sementes com você aqui na Fazenda Tanaka em Irvine, Califórnia! Mas, chegamos ao final deste vídeo! Mas, se você quiser assistir a outros vídeos meus, tudo que precisa fazer é procurar pelo meu nome! Quer soletrar meu nome comigo? Pronto? B-L-I-P-P-I! Blippi! É isso aí! Ok! Até a próxima! Bye, bye! Blippi! Blippi! Venham todos ver! É hora de aprender! Blippi! Blippi! Vai ser bem legal! Você vai querer gritar! Blippi! 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 Obrigado.